Conta, Oceano Atlântico, a história dos robôs A história dos que foram em barcos de não mais Bom gente, vamos contar quem vai estar conosco no programa de hoje Vem, vamos juntos, me dá a mão e vamos juntos Tua disposição e vamos juntos Vamos correr nas campinas, vamos ler de ar nas areias Mas juntos, juntos, juntos Oliveira Silveira Esses que aí estão atravancando o meu caminho Eles passarão e eu passario Esses que aí estão atravancando o meu caminho Eles passarão e eu passario Para a caça dourada e relâmpago Para a caça dourada e trovão Está aí, Nayara Silveira, pedagoga, presidenta do Instituto Oliveira Silveira E o músico e compositor esborneano Ike Gomes E a gente deu a de casa hoje pedindo, pedindo? Acho que não é um pedido Exigindo do Oceano que nos conte a verdade Sobre uma narrativa que não tem sido contada com esse cuidado Levando em conta ao longo dos séculos A verdade, o que de fato aconteceu Apesar de que eu ali usei um fragmento pequeno de uma grande poesia De uma eloquente e grande poesia De um grande poeta Acho que ficou perceptível ali Que se trata da escravização dos homens e mulheres do continente africano Da forma como isso se deu Da forma como isso influencia até hoje A nossa vida como sociedade, como gente Num país como o nosso E nesse trecho todo de sul da terra Porque isso não é um triste privilégio brasileiro Nayara Silveira representa aqui hoje para nós Aquele poeta que nos dá a voz de casa Representa, não só aqui, Oliveira Silveira Seu pai, Oliveira Silveira Que prazer te ter aqui Muito obrigada Prazer todo meu Pois é, a gente quando ouve um nome A gente inclusive está fazendo uma alusão E uma homenagem ao dia dos pais de alguma maneira E quando a gente ouve essa alusão a um nome que se repete Um nome importante como o do Oliveira Silveira A gente pensa Puxa, esses sobrenomes A história dos povos não proprietários Não hegemônicos Não tem a mesma relação com o sobrenome Que costumam ter as histórias Daquelas famílias de séculos e séculos E tu me contaste algo sensacional Sobre o nome do teu pai Sobre o nome do grande poeta Oliveira Silveira Tu pode repetir essa história para nós aqui? Pois é, Oliveira é nome Não é o sobrenome dele O meu avô ficou doente E foi curado por um médico Chamado Oliveira Aliás, tinha o sobrenome de Oliveira E então, para homenagear esse médico O meu avô colocou o nome do filho de Oliveira Então ficou Oliveira Silveira Oliveira Ferreira da Silveira As pessoas acham que é sobrenome Inclusive associam o meu sobrenome como Oliveira Nayara Oliveira É verdade, aparece algumas vezes Até por isso a gente falou nisso Aqui antes de começar esse papo Que aparece algumas vezes como Oliveira Silveira Eu acho essa história particularmente bonita E particularmente relacionada a uma ideia de resistência Porque, assim como os nossos povos originários A gente vai encontrar em muitas culturas africanas Isso de atribuir um nome Dar um nome Por razões que são do caminho Que são da vida Que são do cosmos E não essa coisa de Ah, eu tenho um escudo de família lá Que venha Atenção pessoal que é Oliveira Não fique brabo comigo Mas é uma outra significação do nome E do sobrenome Uma significação de um cara Que representou a resistência A resistência negra A resistência afro-latino-americana Afro-gaúcha De forma muito intensa De uma forma assim Como um ponteiro Já que ele é fronteiriço Como um grande ponteiro Desse movimento E dessa resistência Fala um pouco do teu pai Falar do meu pai É falar de uma saudade Mas que me mantém Nesse trabalho todos os dias Porque ele me deixou Essa herança do seu legado Através da Associação Negra de Cultura Através do Instituto Oliveira Silveira Associação Negra de Cultura Com três grandes projetos Que é o Supafo Poético O Informativo Negra Aldeia E o Canela Preta E o meu pai era uma pessoa Especial Um companheiro Um amigo No qual nós trabalhamos juntos Desde 1979 No grupo Semba Um projeto De música Dança Poesia Um grupo que durou muitos anos Que teve um trabalho muito bonito Em Porto Alegre Com adolescentes Que ele convidava Na rua da praia Na esquina democrática Nas escolas Resgatando negros ali E elevando a autoestima Daqueles adolescentes E até hoje Nós mantemos Uma amizade muito grande Os integrantes daquele grupo Uma pessoa De um temperamento muito forte Quando ele dizia não Aquele não era Era fechado A filha falando Sabe o que está dizendo Era fechado Não tinha Escapatória Mas muito Muito Meu companheiro Um avô Muito dedicado Ao neto E a pessoa Que eu pedia contar Sempre Em todas as horas Está aí Uma descrição Pessoal Desse personagem Que afinal de contas Nós conhecemos Tanto Eu estou pensando aqui No nosso outro fogo Que é o mesmo Como eu sempre digo Lá No Cantos do Sul da Terra No rádio Como muitas vezes A gente trouxe a poesia dele Essa poesia é bela É combativa É extremamente gaúcha Repito Quando ele quer Porque ele não é um cara Preso ao matemática Extremamente americanista Extremamente americanista Um cara Que vai falar do Haiti Que vai falar do norte Do continente sul-americano Que vai falar do Prata também Como a gente vai ver Daqui a pouco Mas para a gente tomar um símbolo Dessa luta Dele E coletiva A data O cara Que atropelou No seu cavalo De rosariense De pelo escuro Atropelou A ingenuidade E a malícia Da comemoração Da data africana Que era uma data relacionada A escravização E não ao povo negro Como é que é essa história? Um 13 de maio Que nós não aceitamos Que em 1971 Aqueles jovens Que se reuniam Debaixo da maçom Ali Daquele relógio da maçom Começaram a questionar Aquele 13 Que não tinha significado Para a comunidade negra E que foram A luta De uma data Então Que representasse mais Aquela comunidade E nos seus estudos Acharam então A data da morte De Zumbi dos Palmares 20 de novembro E foram então Através de uma reunião No Clube Náutico Marcílio Dias Demonstrar então Para toda a comunidade A importância Desse 20 Contar a história De quem foi O líder de Palmares E essa data foi Em 1971 E essa data Foi adotada então Para todo o Brasil Através de vários encontros Do movimento negro Hoje é um dado As pessoas que estão Agora compartilhando Esse espaço Com a gente aqui Tá bom A data é o 20 É o 20 de novembro Tá bem Mas que luta Terá sido essa Em 71 Pensem Na situação política Do famoso Regime de exceção Quando uma exceção Dura tudo Que durou aquela A gente fica na dúvida Se chama de exceção Mas é importante Chamar Porque é algo Que não pode ser aceito De nenhuma forma Imaginem em 71 Eu adorei o nome Do clube Marcílio Dias Que é outra grande Referência negra E resistente E fazer essa inversão Que negócio é esse De comemorar a data Da tal da abolição Como se fosse algo Outorgado e dado Pelo poderoso escravizador Um movimento Que tomou corpo No país inteiro E que instituiu a data Que instituiu a data De uma maneira muito clara E eu brinquei Montado no seu cavalo De pelo escuro Eu gostei muito Da história Do piquete pelo escuro Ele vem novamente Esse ano Sensacional Como é que é a história Do piquete pelo escuro E diga-se passagem Quem é do cavalo Sabe Que costumam Ser os melhores cavalos Os de pelo escuro O cara diz assim Ah, o Zaino O Moro Claro Existem outras pelagens Mas isso é uma coisa É um valor antigo E tradicional O pelo escuro Por isso faz uma citação Da tradição Isso aí também Fala um pouco disso Fomos incentivados Pela patrona Liliana Cardoso Grande Liliana Que tal montar um piquete No acampamento Farroupilha O ano passado E eu disse Não Nós não temos condições De fazer isso Vai lá, guria Vamos lá Olha o tema Vamos lá Montar um piquete negro E foi um desafio Nós não tínhamos nada Faltava um mês Para o acampamento Nos mobilizamos Fizemos uma campanha E com a grande ajuda Da Unipampa E da URGS Nós conseguimos E muita ajuda Se ele acontecer Ótimo Como uma coisa Específica Em 71 Ainda se separava Baile em vários lugares Baile de preto Baile de branco Sem dúvida Tem um poema dele aqui Querência Falando sobre isso Olha só O piquete pelo escuro É espetacular Eu me lembro De uma pessoa Dizendo Que não via Um branco Dizendo Que não via Racismo Naqueles bailes Separados Que ele via No interior Por esta época Porque as pessoas Eram amigas Os negros E os brancos Iam juntos E só na hora Do baile Se separavam E depois voltavam juntos Então As pessoas Que tem alguma Boa fé Vão aceitando Argumentos ingênuos Desse tipo Argumentos quase infantis Ah, o que tem? E esse o que tem Em um dado momento Pode integrar Uma pauta de lutas E ser algo Muito mais sério Do que parece Mas sabe que também Nós fomos questionados Da questão De estarmos ali No acampamento Farroupilha Muitas pessoas São contra Dos negros Estarem ali Em função Dos lanceiros E não Nós já temos Uma outra posição É nosso lugar Também Nós também Construímos o Rio Grande Nós fizemos parte Dessa história Nós temos sim O direito De estar ali Mostrando a nossa história Mostrando que fizemos Parte dela O Rio Grande É dos negros Também De uma maneira Muito intensa E de uma maneira Muito Muito apagada Assim Pela historiografia Tradicional Pela cultura Tradicional Se tentou apagar Eu gosto De dizer isso Prestem atenção Nos personagens Negros Fortíssimos Da nossa literatura Regional Mesmo que eles Sejam pontuais Justamente por serem Pontuais Eles dão a impressão De que era um assunto Que não se podia Calar Por mais que se Quisesse Não se podia Deixar de construir Um personagem Como o negro Bonifácio Não se podia Deixar De construir Um relator Como o tio Lautério Cria da dona Maruca Lá do Amaro Juvenal Lá do Antônio Chimango O cara podia Não estou dizendo Que esses autores Queriam Mas o cara podia Até querer dizer Não vou falar Dos negros Na história do Rio Grande do Sul Mas não tinha como Não tinha como E esses personagens Entram por si Com a força De um Bonifácio O que que tu gostaria De dizer Do teu pai Lendo A gente vai falar Dos livros Ou de memória Algum poema dele Que tu gostes De dizer Ou que tu gostarias De dizer Então é o poema Que move Todo o meu trabalho Desde que ele faleceu Porque eu não faço Nada sozinha Tem muitas pessoas Que trabalham comigo A Associação Negra De Cultura Faz o que faz Através dessas pessoas Que trabalham comigo O Piquete pelo Escuro Foi um sucesso Porque muitas pessoas Estão junto comigo Vai ser novamente Esse ano E todos os nossos projetos E esse poema Me incentiva muito Vamos juntos Vem Vamos juntos Me dá a mão E vamos juntos Tua disposição E vamos juntos Vamos correr Nas campinas Vamos ler de ar Nas areias Mas juntos 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 Oliveira Silveira Que beleza E que verbo que é Ler de ar Nas areias Ler de ar É muito bom Por que não também Ler de ar E justamente Justamente na areia Dá uma ideia Bem gostosa Vamos mostrar esse livro Deixa que eu mostro Para o pessoal Aliás Vamos mostrar os dois Claro Essa é uma coletânea De poemas Esse livro Ele foi lançado Em novembro De 2009 No ano que ele faleceu Ele já Ele mesmo Tinha já Preparado Esse livro Só não deu tempo De editar Então vinte amigos Fizeram a edição Para lançar o livro E esse Obras Reunidas Do nosso querido Ronald Augusto Organização do Ronald Organização do Ronald Então reúne todas as obras Num livro só Já tem a segunda edição Foi lançado No ano passado Na feira do livro Está aí Isso é um pouco De uma produção Muito grande E uma produção Muito continuada Não sei Quanto tempo É difícil dizer Isso de um escritor Quando o cara Começou a escrever Não é a mesma coisa Que um registro fonográfico Por exemplo Mas ele tem uma carreira longa Uma vida inteira Escrevendo Desde a adolescência Começou lá na campanha Num quartinho A luz de vela A luz do Lampião Como a minha tia diz Desgastando as vistas Com a luz do Lampião Escrevendo E tenho isso no acervo dele Que agora está na URGS Uma sala inaugurada Vai ser inaugurada Dia 16 de agosto Às 10 horas Na facede da URGS O acervo dele estará lá Isso é espetacular Porque tu presides O Instituto Oliveira Silveira E o Instituto Oliveira Silveira Está com uma briga De décadas Para ter sua sede Para ter seu lugar Para ter seu fogo Como eu digo aqui E agora Encontra esse fogo Talvez Estou me arriscando A dizer isso Que vai se confirmar Talvez ele nunca Tenha se apagado Na universidade A universidade Nunca deixou de saber A importância De um poeta como esse De um agente social Como esse Mas então Será lá Será na URGS Depois de muitas promessas Muitos descaminhos Muitos quase quase Muitos lerdeares No mau sentido Não naquele sentido De ter direito Ao seu tempo Que um trabalhador Tem que ter Não Um lerdear De malha leite Então agora tem casa É assim É um lugar Onde Esse acervo Vai ficar muito bem Guardado E trabalhado Enfim Cuidado Tem muitas coisas Muito material A ser digitalizado Inéditos Rascunhos Tem vestuário Vestuário Gravações Um material vasto Então ali Ali é o lugar Eu acho adequado Que ele gostaria Também Que ficasse Porque ele é fruto Da URGS Então é tipo assim O filho a casa torna Então para o acervo É um espaço Importante ali Mas nós ainda Estamos na luta De um espaço Para a comunidade negra Para a cultura negra Poder se expressar Porque hoje em dia Os grupos Da comunidade negra Não tem um lugar Uma sede própria Nós precisamos ainda Procurar espaços Dentro de Porto Alegre Para realizar espetáculos Para ensaios E onde? Sem dúvida É uma dívida A academia A universidade Faz o que pode Para essa abertura Para o povo De uma maneira geral Para as pessoas Não acadêmicas Mas não pode ser O único espaço De reconhecimento De um trabalho De uma instituição Como essa É claro que é preciso Constituir algo Absolutamente público E não necessariamente Acadêmico E está Atrasado tudo isso Quando eu te falei Há pouco E falei para vocês Do americanismo Do Oliveira Silveira Eu mencionei Essa coisa platina E depois Mais tarde A gente vai trazer Vai ser a palavra Daqui a pouquinho Com algo Que tem a ver com isso Mas eu pensei Numa música Para cantar para ti Para cantar para o pessoal De casa Que é um candombe uruguaio Que ele inclusive Refere Naquele poema De que eu falei Há pouco Vamos fazer um candombe? Então vamos lá Música Callecitas de adoquines Te harán vibrar Con su canto Los negros De roncavoces Los negros De duras manos Tan duras Como la vida De ese sur Montevideano Con sus rotos Con ventillos Piezas de 4x4 Donde se amontona Anijos Y sueños Casi castrados Música Al paso De las comparsas Se vuelve Un infierno El barrio De los Gastados pretiles Saluda El palomo macho La danza De rosa Luna Sobre el antigo Empedrado Tiritar De escobilleros Las lonjas Vienen llamando El enjambre De negritos Que son gorrioncitos Pardos Música En las vías De Palermo Saltan recuerdos De antaño Cuando la diosa Agularte Plumería Va su reinado En los calientes Febreros Con tambor Y les quemado Las noches De yacumenza De vino Se van pintando Y en el convento Del medio Serpentea Los volados Revolotear De abanicos En las abuelas De barro Quebrando Los almidones El parche De tantos años Cuando levante Repique Se erice El inquilinato Y es el grito De esa raza Que se trepa A los tejados Para cantar Sus cantares Tan libres Tan libres Como los pájaros Con sus rotos Conventillos Piezas de cuatro Por cuatro Donde se amontonan hijos Y sueños Casi castrados La danza De rosa luna Sobre el antiguo Empedrado Tiritar De escobilleros La lonja Vienen llamando El enjambre De negritos Que son Gorrioncitos Pardos Que son Gorrioncitos Pardos Que son Gorrioncitos Pardos Está aí A gente até Candombiou um pouquinho Aqui Tocou um pouco De candombe Com a alegria Com a honra Da presença Da Nayara Silveira Aqui conosco Representando Seu pai Oliveira Silveira Nayara Muito obrigado O que tu quiseres dizer Para o pessoal Como saludo final Fica à vontade Agradecer As homenagens Nesses anos todos Meu pai Nunca foi esquecido Eu agradeço Muito A imprensa A comunidade Porto Alegre Do interior Estamos aí Continuamos o trabalho Juntos Obrigada Demetrio Nós é que agradecemos Juntos Sem dúvida A gente vai Para o nosso intervalo Como sempre Mas antes Também como sempre Chama meu cavalinho Vamos levar a palavra Argentina Milonga Tango Malambo Eu chego Negro Ao prata Sinto frio Branco Milonga Tango Malambo Familiares Essas palavras quentes Me agasalham Jamada Perto do Uruguai E longe De onde é Montevideo Mas rompe O candombe Mãos escuras Lá Tocam os tambores De repente Aqui Nenhum som E sim Coração responde Trata Como sempre Mãos escuras Tenha a palavra a eu Tenha a palavra a Deus Tenha a palavra a eu Tenha a palavra a Deus No meio da palavra a Deus Tenha a palavra a eu No meio da palavra a Deus Tenha a palavra a eu A palavra a eu É o miolo Da palavra a Deus Tenha a palavra a Deus Tenha a palavra a eu Tenha a palavra a Deus Tenha a palavra a eu Nem outra palavra a Deus Tem a palavra a eu Nem outra palavra a Deus Tem a palavra a eu A palavra a eu É o miolo Da palavra a Deus Tem a palavra a Deus Tem a palavra a eu Tem a palavra a Deus Tem a palavra a eu No meio da palavra a Deus Tem a palavra a eu No meio da palavra a Deus Tem a palavra a eu A palavra a eu É o miolo Da palavra a Deus Tem a palavra a Deus Tem a palavra a Deus Tem a palavra a eu Tem a palavra a Deus Tem a palavra eu, no meio da palavra Deus Tem a palavra eu, no meio da palavra Deus Tem a palavra eu A palavra eu, é o miolo da palavra Deus Salve, Mário Pirata Está aí, assim é que se volta, assim é que se volta do intervalo Até aqui engajado no serviço Não tem problema nenhum, eu queria escutar esse cara Vocês queriam escutá-lo Cantar, tocar, falar conosco Do que ele bem entender Falar conosco para além da esbórnia Para quem da esbórnia Falar conosco sobre a palavra Deus e a palavra eu Num dia em que a gente, de alguma maneira Refere e homenageia a paternidade Talvez seja um dia de falar de Deus, falar de eu Sei lá, eu Ele é que sabe Porque a gente está tendo o prazer de receber Finalmente, né? O Ike Gomes A gente vinha se tenteando aqui Mas nem sempre é muito fácil Cara, obrigado Muito obrigado pelo convite de estar aqui Prazer conversar contigo Estar aqui nos estúdios da TVE mais uma vez Isso aí Pois é Quanto tempo, né? Quanto tempo que tu é um dos artistas Que sustentam o sentido disso aqui Vamos começar com essa ideia louca, né? De Em dia de paz Por outros motivos Por razões tão Tão terrenas, né? Que você comemora uma data dessas Mas, enfim, a gente faz as razões que a gente quiser E tu fazes esse tema Com o meio da palavra Deus Tem a palavra eu O que é que isso te vem na cabeça? Como é que é esse Deus pra ti? O que é que ele tem a ver com o eu? Não sei, vai lá É um poema, né? Do Mário Pirata Que ele me disse isso Assim, eu disse Como é que é? Fala de novo Eu achei uma grande tirada No meio da palavra Que é um presente da língua portuguesa pra nós Porque nem em todas as línguas dá pra dizer isso Mas É o conceito que se tem de Deus hoje Que as religiões e a antiguidade Teve esse conceito como pôde Quer dizer, as forças da natureza, primeiro As forças cósmicas Como é que se entende isso, né? Nós estamos aqui no meio de um Justamente, né? Nós estamos aqui no meio desse cosmos Nós somos uma parte da galáxia Não é? Nós somos uma parte do cosmos Então, onde é que começa esse cosmos? O pessoal olha pra cima e diz Ah, ali, ó Depois da Lua Depois da Lua começa o cosmos Sem se dar conta E é logo ali, né? É, sem se dar conta Que nós estamos no meio do cosmos E não só nós estamos no meio do cosmos Como nós somos o cosmos O cosmos é feito de quê? De astros De minerais voadores E de espaço E o que que nós Nós estamos justamente nisso Nós estamos no cosmos E nós somos o cosmos por isso Porque se a gente olhar Pra lá, pras estrelas E dizer, lá é o cosmos E se eles olharem Pra cá e disser Lá é o cosmos Entende? Nós somos o cosmos Então Nós estamos no meio disso Nós estamos no meio do que se entende Pelas forças cósmicas Digamos Que esse entendimento de Deus São as forças cósmicas Claro, a ciência sabe hoje Que as forças cósmicas E são forças inteligentes Que interagem conosco E nós interagimos Com essas forças cósmicas E nós estamos no meio Desse contexto cósmico Nós somos o cosmos Então A palavra Deus O miolo da palavra Deus É eu Então a gente está no meio disso tudo Sem se dar conta Que achado e que encontro Que encontro teu Que certamente não é só nesse tema Que está esse encontro E tem uma relação Uma amizade aí Com o corsário Que nunca gostou que eu chamasse ele de corsário Porque os corsários em geral Eram os caras mais careta do que o pirata E o pirata não tem nada de careta O Mário Que grande encontro Com o Mário Pirata E com essa ideia Com essa pequena ideia infinita Enorme E eu achei que essa ideia Era tão fundamental Que ela tinha que partir De um ritmo folclórico Para que se tornasse Uma coisa palatável E simples Que as pessoas pudessem cantar E assim é no show Eu canto duas vezes Três vezes As pessoas já entenderam Eu chamo o público Eles cantam E já vira Um coro E uma reflexão Ao mesmo tempo E é muito louco Porque Talvez Esse puxar para o folclore Também puxe Para culturas Para pensamentos antigos Que tinham muito mais facilidade De entender a coisa Como tu disseste Exatamente Sei lá Nós estamos Celebrando aqui direto O mês da Pachamama Todo agosto Todo agosto Quem lida com a função Da pátia Com o conceito Da pátia Não vê Não vê essa separação Do planeta Do infinito E da folhinha Do bicho De si A coisa Realmente tem uma integração Mais fácil Porque falar assim É fácil Mas a gente vem De outras tradições De outras formas De pensamento Exato Talvez fosse mais fácil Ser o filho de Deus Já que eu falei Na paternidade Ele está lá E eu estou aqui E não está no miolo dele Exatamente Saímos do miolo dele E eu acho que tem uma coisa A ver com o folclore Que é o pé no chão De botar o pé no chão De verdade Porque os nossos sapatos De borracha Eles nos Isola O magnetismo Da terra E a gente Como a gente é Uma Uma pilha Eletromagnética Cheia de magnetismos Aqui Enquanto a gente está vivo A gente é Por eletricidade E magnetismos Essa coisa Do pé no chão É muito fundamental Olha Eu vi um documentário Esses dias Que se chama Grounded Quer dizer Aterrado E o cara fez Uma experiência Que eu achei Fantástica Que tem tudo A ver com isso Com o pé no chão Com o folclore Com o que vem da natureza Ele botou Dois potes De vaso Um Ele tinha Dois potes De flores Vasos De flores Um Com um fio Aterrado Na terra Dentro de casa Ele puxou um fio E aterrou E botou dentro da água Aquele fio E o outro Sem nada Solto Solto Aquelas flores Que estavam no vaso Sem aterramento Elas foram murchando E feneceram E aquela outra Começou a brotar A que tinha o cabo Aterrado Começou a brotar Para você ver Como é importante Na vida da gente A gente está com o pé No chão E os nossos sapatos De borracha Essas coisas Nos isolam É muito importante Para a saúde E para o entendimento De unidade Com a natureza É todo um conceito Mas também Pelo lado bem físico A gente tem que pensar Também em materiais Quando pensa nisso Porque tem materiais Que são isolantes Que não vão permitir Que a coisa aconteça Aí você está lidando Com a madeira O marfim Que possivelmente Estão deixando Que ande Essa eletricidade E esse magnetismo De uma maneira Mais fácil Do que outros materiais Fariam Mesmo que não seja O pé no chão Lidar com coisas Um pouco mais Entre aspas Essa palavra é a mais perigosa Que existe Naturais É verdade Mas é verdade isso É muito louco tudo isso Se eu te perguntasse Eu estou com essa pergunta Na cabeça De onde é que tu vem Porque Me chamou muito a atenção A gente vai falar disso Se tu quiser O nome do teu livro Para além da esborna Para além da esborna É muito interessante Pelo tamanho da associação Que a gente tem Tua a um trabalho E a uma trajetória enorme E linda De um trabalho Exitosa Comovente Enfim Tudo que se quiser dizer Melhores adjetivos Mas aí tu faz um livro Para além da esborna E eu ia brincar Quando tu chegou Esse cara veio de longe Esse cara veio lá De um mítico e maluco Leste europeu Ou coisa que o vale Da esborna Não Vou perguntar para ele De onde é que vem O Ike Gomes Eu nasci em Porto Alegre Nasci no Bom Fim Meu pai era jogador Do Grêmio Quando eu nasci Olha só E aí depois Ele entrou para a Caixa E meus avós Eram de Uruguaiana Meu pai começou a jogar bola Em Uruguaiana Futebol Uruguaiana Lá no Saviana E a gente ia muito Para a Uruguaiana De trem E Passo de Los Libros Uruguaiana Então a minha vivência No interior 18 anos É Então a minha vivência No interior Era com a família também Bagé também tinha família Então a gente ia para Bagé Seguido E depois meu pai Entrou para a Caixa E foi transferido Para o interior E a gente morou Em Giroá E onde eu comecei A aprender violão Pertinho de Santa Rosa De Santo Ângelo Missões Região das Missões E Depois ele foi transferido Para a Soledade Onde eu me transformei Em profissional Com 15 anos Entrei em uma banda De baile E fui para a estrada E até hoje É isso que eu faço Estou aí Carregando o instrumento Para cima e para baixo Partitura Estudando música Tu vê que louco Porque Tu fala de fronteira Aliás Na ordem que tu falou Porto Alegre Fronteira Com essa origem E depois Essa zona Planalto Norte do Estado Estudei em Passo Fundo Enfim Direção Norte Não sei se se sente Uma diferença Planalto Médio Se chama ali É Não sei se tem Muita diferença Entre um lugar e outro Entre um ar E outro Se tu bebeu as mesmas coisas Em cada lugar Mas tu começou muito cedo 15 anos 15 anos profissional Já é É gurizão E o violino Já andava por perto Não O violino foi com 20 Anos Eu já era até casado O violino Vou te contar Eu tinha um vizinho Ilustre Vizinho Que se chamava Telmo de Limas Freitas Ilustríssimo Morava em cima Do meu apartamento E eu estava estudando Eu tinha 20 anos Estava estudando piano Já era casado Estava estudando piano Naquela época Passava o dia inteiro Fazendo escalas Para cachorro vai Cachorro vem E de noite Ele se vingava de mim Tocando bombo legueiro Em cima Nós reproduzimos um pouco A história Então eu ia ali Na casa dele E um dia Estava lá na casa dele Tinha um violino Lá parado E ele disse Ah esse violino está parado Ele disse Ah me empresta uns dias Emprestou O violino E aí eu botei cordas Coisa e tal Comecei a tentar tocar E começar a tirar um som Porque eu sou um músico Assim Intuitivo Toco um pouquinho De cada instrumento Mas um violino Era difícil Na orelhada É difícil O seu violino É um instrumento Difícil de tirar Coisa assim E aí Mas eu tirava Alguma coisinha E comecei Ah é Isso aqui Ah é Não vai sair É Então é esse Que eu vou estudar Daí comecei a estudar Pegar professores Coisa e tal Depois devolvi o violino Para ele Consegui o outro E comprei Um Aí até que surgiu O Nico Nikolaevski Que gostava muito De violino E nós começamos Eu comecei a tocar Mais violino Mas ele já tocava? O Nico? O Nico? O Nico? Ele era do violino Ou ele curtia? Não, ele curtia violino Aí ele disse Ah vamos fazer um som De violino e piano Lá Daí ele foi na minha casa Aí nós começamos A estudar Juntos Aí começamos A nos encontrar Para estudar juntos E aí já surgiu A sintonia A química De certa maneira Puxou Ou ajudou Aquela sonoridade Vou usar essa expressão De novo Ninguém precisa Circunscrever o território Mas Essa sonoridade Meio leste europeu O violino O violino Ajuda A criar isso Como um acordeão Também ajuda Total Porque o violino É um instrumento Muito de ciganos E o jeito que se toca O violino popular Naquela região ali É uma coisa Muito inspiradora Até Porque o violino Que nasceu Naquela região ali Ele tem uma função Folclórica Também E as pessoas Se expressam muito Por exemplo Na cultura judaica O violino É do folclore Na cultura Do leste europeu Lá O violino É do folclore Então surgem Grandes violinistas Rússia Olha o que tem De violinistas Incríveis Russos E ele é forte Também Em alguns lugares Aqui do continente Mas às vezes Até quando tu falou Em ter morado Em Santa Rosa Eu pensei Puxa Está aí um violino Do tempo Das missões Talvez Alguma coisa Vindo por aí Fantasiai aqui Porque Muitos povos Indígenas E mestiços Nossos aqui Do continente Inteiro Usaram o violino E às vezes É aquele violino Improvisado Tem regiões O tchaco Que os caras Fazem com uma lata Com isso Com aquilo E toca a ficha E é um instrumento Que ele vira Um instrumento Daqueles Dos primórdios Do desenvolvimento Do instrumento O que que te dá Vontade de fazer aí Vamos uma tchacareira Então Encomendada Para o tio Mário Quintana Uma tchacareira Quer um palpite Claro Então Sabe o velho Jupank Eu estou sempre Falando esse velho Ele dizia do violão Uma hora Que o cara Botava um poncho Em cima Para ele não Falar demasiado Quando guardava o violão Quando guardava o violão Mas isso era uma crença Uma supressão Não era para tocar Eu vou botar um poncho Em cima do bobo Para ele não falar Demasiado Para ficar melhor O som Enquanto isso Vou fazendo a introdução São quadrinhas do Mário Quintana Que eu achei Bem apropriado Para fazer uma tchacareira Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão Eles passarão E eu Passarinho Não te abra Com o teu amigo Seria outro amigo Tenho E o amigo do teu amigo Possui outro amigo também Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Sorria Com tranquilidade Quando alguém te calunia Quem sabe Quem sabe o que não seria Quem sabe o que não seria Se ele dissesse a verdade Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão Eles passarão Senhora Eu te amo Eu te amo Tanto Tanto Eu te amo Tanto Que até pelo seu marido Eu sinto um certo quebrando Eu te amo Atravancando o meu caminho Eles passarão Eles passarão Eu te amo 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 Que beleza Te acareríamos aqui E no meio dessa puxada boa Da poesia do Quintana No final dela Uma alusão importante aí, né? Quem é essa caçadora aí? Como é que é esse papo aí? E a Clarinha Minha filhinha Tá aí Dia de Mandar um beijo pra filhinha Mandar um beijo pra minha filhinha Então Clara Verbuke Escritora Clara Verbuke Ativista Caçadora de relâmpago Muito bem Eu imagino Isso não é uma coisa Que eu devesse perguntar pra ti E sim pra ela Olha Anota aí Vamos pra essa agenda Vamos pra essa grade Aqui desse programa Mas Como será A infância E o criar-se Num mundo Criativo Doido Interessante Como é o teu Não só por ti Mas pelas tuas parcerias Pelos teus trabalhos Pelo tipo de coisa Que tu construíste, né? Eu imagino a criança Acompanhando essa loucura E dá uma ideia Até meio de cinema Pois é A clarinha cresceu ali Nos camarins Né? Nos bastidores Nas viagens No palco Correndo pra lá pra cá Atrapalhando os ensaios Dormindo nos cantos Né? Dos camarins E coisa Cresceu nisso Bom Já não tenho medo Dessa movida Né? Da luta Da briga Cotidiana De quem trabalha Com cultura Já batizou ali Mas ao mesmo tempo Essa coisa é do fantástico Né? Eu não sei de que ano De que época É a Clara também 79 Ah, sim A Clara é de 79 Eu assisti em 90 e algo Já é bem posterior Então ela deve ter curtido Aquela doideira ali Curtiu, claro Teatro de Disco Solar Ela já existia Tô falando um pouco isso Pra gente Se manter um pouco Para além da Sborna Né? Pra não ir naquela referência Tão obrigada No melhor sentido da palavra Tão necessária Sim Que é o Tango de Tragédias E seus Suas décadas É, nós sempre tivemos Os espetáculos Individuais O Tango de Tragédias Era um espetáculo Paralelo Nós tínhamos os principais Que era a minha carreira De compositor De artista E o Nico também Não é? Eu tinha uma dupla Antes disso Com o Wilson Sabrito Que era um cara fantástico Tocava vários instrumentos Percussão Tinha vindo da França Tinha convivido Com o Naná Vasconcelos Lá E trazia um monte De informações Bacanas Era um músico Profissional Assim já Né? E eu tava ali Aprendendo Né? É mais novo Que ele Depois Aí Outras coisas Daí veio o Nico O Nico Tava saindo Saracura E Era uma banda Importante Uma banda Bem conhecida Tinha Tocava no rádio Muito Tinha milhares De fãs Coisa e tal É uma beleza De trabalho E a gente E a gente E a gente E a gente E era uma diversão Era um espetáculo paralelo Que nós queríamos mesmo Era fazer as nossas carreiras O Nico Um grande compositor Deixou uma obra Fantástica Tá aí os discos dele são um grande compositor brasileiro mesmo grande inspiração o nível de experimentalismo da proposta, da ideia lá naquela época do tangos a gente pode imaginar isso mesmo a questão de vai dar certo, entre aspas até onde vai, era uma coisa muito difícil de pensar não, não tinha isso, vai dar certo o que nós estávamos fazendo já estava dando certo a gente estava se divertindo com aquilo, eu tocava muito na noite eu toquei muitos anos na noite tocava bandolim, tocava chorinho e tocava em restaurantes em cafés, coisas e tal sobrevivência e aquilo que a gente fazia era uma diversão pura então dali surgiu assim o prazer artístico da criação da ousadia de fazer qualquer coisa que seja sem nenhum compromisso de qual é o padrão que está agora aliás era no meio do boom do rock brasileiro e a gente tocando músicas do Vicente Celestino e o Varengar totalmente e pendendo para um teatro e sendo dessa geração porque era no meio do boom do rock brasileiro e vocês são exatamente a geração totalmente que estava produzindo aquilo ali exatamente é muito louco a gente vai na nossa limitação de tempo meio se encaminhando para a finaleira aqui e eu queria te perguntar sobre o livro que a gente não está com ele na mão aqui mas a gente coloca uma imagem do livro para o pessoal ver o livro é 2019 para além da esboa se eu não estou enganado no ano e vou perguntar junto você vê que eu estou na correria aqui porque te disse que estamos de final de tempo você me fala se você começasse em 2015 em 2015 nada a ver com 15 anos de idade como músico profissional mas se toda essa coisa cênica e toda essa coisa teatral performática ela estava lá ela se desenvolveu como isso isso aparece na narrativa do teu livro como é que é aparece sim aparece eu tive um mestre de teatro aqui que é o Dilmar Messias então a gente fez o Tanques e Tragédias nós trabalhamos juntos o Tanques e Tragédias ele trabalhou um ano conosco no Tanques e Tragédias e aí a gente começou a ver o performer o comediante de fato porque nós não sabíamos que nos tornaríamos em comediantes nos transformaríamos em comediantes nós éramos músicos engraçados naquele momento e o Dilmar Messias trouxe essa linha e depois ele me convidou porque viu isso em você me convidou para fazer uma peça que era As Aventuras de Mimia Pestovic do início ao meio e eu fiz a trilha da peça e trabalhei como ator e nós levamos nove meses trabalhando nessa peça todos os dias e aquilo para mim foi a minha formação daí ficamos dois anos com esse trabalho e eu tive noção do que era ser um ator de verdade e um clown um comediante composição de personagem que é o que chama a atenção composição de personagem que tu tem uma força enorme isso também o meu avô ele era um performer de rua meu avô olha que barato tem muitas fotos dele vestido com muitos personagens eu não conhecia ele mas conhecia as fotos e ele fazia muito promoção dos filmes do Charlie Chaplin quando eu entrava em cartaz isso na década da década de 40 ele ia para as ruas para fazer promoção ele fazia promoção para as lojas ficava nas ruas como era o nome dele é Luiz Alves Luiz Alves com a permissão de todos e todas vocês em casa e do Icky vamos dedicar um programa ligado à paternidade a esse avô aí porque essa história foi espetacular Luiz Alves essa raiz aí esse aterramento esse aterramento está sensacional eu vi as fotos dele com os personagens coisa assim e as fotos como o Charlie Chaplin que ele fazia um Chaplin muito bom e aí eu olhava os filmes do Charlie Chaplin e ficava esse dado está na família eu sabia quem era quem o Charlie Chaplin era aquele cara genial até via o meu avô se vestia de Chaplin e aquilo era um dado bacana que todo mundo curtia na família Icky Gomes que sorte que bom muito obrigado eu que agradeço estar aqui conversando contigo finalmente finalmente só a primeira bueno gente a gente vai ficando por aqui claro que vamos continuar ouvindo o Icky e vocês sabem nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra uma música homenagem então para os pais lá da comunidade da Imperatriz Dora Leopoldina que foi a escola de samba que homenageou o Tangos e Tragédias e eu fiz uma música homenagem a eles vou pra quadra da Imperatriz vou pra quadra da Imperatriz pra ver Lucivera Samba ver Lucivera Samba e aí vou pra quadra da Imperatriz vou pra quadra da Imperatriz pra ver Lucivera Samba ver Lucivera Samba ver Lucivera Samba ver Lucivera Samba a Imperatriz quando entra na avenida tem a varinha da Vera madrinha da bateria ele quer se a bateria vendo Lucivera Samba se a bateria vendo Lucivera Samba se a bateria vendo Lucivera Samba se a bateria a Imperatriz quando entra na avenida tem a varinha da Vera madrinha da bateria e quem se a bateria vendo Lucivera Samba se a bateria vendo Lucivera Samba se a bateria vendo Lucivera Samba a a a a a a a